Música Os piados roubando TV na serra, abriram o baú ali e estão levando, só a LCC Cerveja demais, não vai dar pra segurar não Ou manda mais uns 3 ou 4 aí, porque senão não vai dar conta não Reclama da corrupção, o caminhão tomba e o que eles fazem? Rodovia Regis Bittencourt, liga São Paulo ao sul do país Se tornou a estrada dos saques de cargas, seja no trânsito parado Numa pane mecânica, o acostamento utilizado Enquanto o motorista tenta encontrar o problema, uma gangue ataca na pista Olha, na cara dura ainda, motorista quebrado, não tem o que fazer ali O acidente, quando acontece, quem chega ali não é pra ajudar o motorista O bando aparece, pra levar o que pode Olha que absurdo, olha, os caras roubando o cojão de gás agora Que absurdo, cara Até mesmo, pneus de caminhões não ficam pra trás Mesmo com o porta-malas aberto, este aqui viu uma forma de saquear a carga Não vou acreditar, este caminhão tá carregado, roda no mini, pneu e tudo E os caras saquendo a carga do cara na cara dura O medo é constante Quando para o trânsito, seja por excesso de veículo ou por algum acidente A gente sempre fica atento Para tentar evitar saques na estrada, a Polícia Rodoviária Federal cumpriu mais de 10 mandados De busca e apreensão e prisões Contra uma quadrilha que rouba cargas na Regis Bittencourt O grupo é suspeito de envolvimento em mais de 20 furtos de cargas Uma das táticas do grupo é jogar óleo na pista Para que o motorista perca o controle Depois do tombamento, as quadrilhas chegam e roubam a carga As quadrilhas também provocam acidentes Jogando qualquer tipo de objeto que possa parar o motorista O caminhão de maçã mais cedo Que reportaram no grupo Os caras estavam atacando maçã Acertaram a porta do meu caminhão Estavam atacando maçã nos caminhões Estão roubando e querem mais pelo jeito O Brasil Urgente teve acesso a este vídeo Que mostra que uma mulher chega a dizer que tem tanta cerveja ali no local Que vai precisar de mais gente para levar O motorista tinha acabado de tombar a carreta Cerveja demais Não vai dar para segurar não Ou manda mais uns três ou quatro aí Porque senão não vai dar conta não Neste outro flagrante, o furto acontece com um caminhão em movimento No meio da estrada As rodovias estão cada vez mais perigosas E os relatos são muitos Rapaziada que estiver vindo de São Paulo 20 horas e 40 minutos Acabei de tomar uma pedrada O cara deu uma pedrada Quebrou o parabrisa para soltar Vem ligado Ele veio uma pedrada Ele veio uma pedrada no parabrisa E graças a Deus Pegou só no parabrisa Eu vi os vagabundos abaixados ali Só vi que ele se armou ali Tem um monte de rato Descendo, correndo lá para baixo Essa pesada Não dá nem mais a mexer com eles E quando fica muito tempo sem tomar um caminhão ali Eles começam a saltar A rodovia Régis Bittencourt é federal Quem é responsável pela segurança no trecho É a Polícia Rodoviária Federal Que em nota afirmou Que a PRF trabalha incansavelmente no combate ao roubo e saque de cargas Porém, os fatores adversos Como falta de sinal de celular E vegetação densa Aliados ao hábito de alguns caminhoneiros Compartilhar a ação da PRF Em grupos de mensagens Oferecem entraves Que dificultam a ação policial Que dificultam a ação policial Música 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 E aí